Salute! Aqui procuramos SQUIÊNTIA. Entre tantos verbos de impedimento, aqui percebamos TARDE. Amamos dizer TARDE. Recordamos dia em que não dissemos TARDE? Com este nome mesmo significamos parte de dia? Mas que é TARDE? TARDE só deve ser advérbio. Mas advérbio de que nome? Não recordamos? Nem imaginamos? Nem imaginamos? TARDE é advérbio de TARDO. Adjectivo nome. De que modo então recordemos este quando nem censor de dicções indica TARDO em significações de TARDE? Interrompida inteligência. Que novidade! E TARDO que significa? Lento, lânguido e é fundamental nome. Só em Absurdo Mundo não dizemos TARDO, mas dizemos TARDE. De que modo percebamos TARDE ignorantes de sua fonte TARDO? Com este disparate que forma adjetiva fabulamos. TARDIO, ai TARDIO. TARDO já é adjetivo nome. E adjetivo nome TARDIO, rude dicção de TARDIVO, redunda. Assim, TARDE significa de TARDO, modo ou rude tardiamente. E aqui outra vez sintamos interrupção de inteligência. Com TARDE nunca seja necessário dizer TARDIAMENTE. TARDE já significa este. Em parte de dia, com TARDE, significamos TARDAS HORAS, aquelas horas que TARDE vêm. E de TARDO obtemos TARDAR, que significa FAZER TARDO ou SER TARDO. Quantas vezes dizemos NÃO TARDA NADA, mas quantas vezes dizemos TARDO? E composição de TARDAR é RETARDAR, mas QUÃO DIFIRA? E de RETARDAR dizemos RETARDADO, quase TARDO. Mas em momentos com alguém RETARDADO, queremos significar alguém com TARDAMENTE. Exercício. Recordar dizer fundamental nome, adjetivo, TARDO. E recordar TARDE ser adverbio de TARDO, modo. Nem dizer TARDIO em vez de TARDO, nem dizer TARDIAMENTE em vez de TARDE. Não compliquemos. De TARDO dizer TARDAR, e em momentos em vez de RUDE, ATRASAR. E TARDO em vez de ATRASADO. Notado? Difícil. Só a TARDAS mentes. TARDE não venha a nós inteligência.